Música 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 Eu tá me carinho, eu deixo a boca, a chão faz, a chão faz Eu me perfeito, o amor, o partido, a chão foi, eu te perdoe Eu te perdoe o meu melhor, eu te perdoe o seu fim Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe o meu fim Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe o meu fim Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe o meu fim Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe o meu fim Eu te perdoe o meu fim, eu te perdoe o meu fim Legenda por Sônia Ruberti